Charmosos, chamativos e muitas vezes ótimos cantores. Os pássaros são animais que encantam e despertam facinho em seus admiradores. Mas muitas vezes para ter um deles sempre perto de você, é preciso desembolsar uma generosa quantia. Por isso, nesse vídeo nós vamos descobrir quais são os 5 pássaros mais caros do mundo. Mas antes que você se esqueça, já vai se inscrevendo no nosso canal e deixando o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo curiosidades do mundo animal toda semana para você. Pintansilgo americano. Valor R$ 4.400. Eles são amarelos e pretos brilhantes, com um pouco de branco. Já as fêmeas, como todos os pássaros de inverno, são mais opacas, mas facilmente identificáveis por seu bico cônico e cauda pontiaguda. Geralmente, são fáceis de encontrar em campos com ervas daninhas, planícies, aluviais e outras áreas cobertas de vegetação. A espécie é granívora e está bem adaptada para o consumo de sementes, com seu bico cônico e as suas patas ágeis, para se agarrar aos caules das plantas enquanto se alimenta. É um pássaro social, juntando-se em bandos para se alimentar e para migrar. Cardeal do Norte. Valor R$ 4.580. Também conhecido como Galo da Campina, Cabeça Vermelha ou simplesmente Cardeal, a espécie é a combinação perfeita de aparência e estilo. Com um tom de vermelho vivo, do qual você não consegue tirar os olhos, mesmo as fêmeas marrons exibem uma crista vermelha viva. Eles não migram e não se transformam em uma plumagem opaca no inverno. Então imagina como eles são deslumbrantes nessa estação do ano. Geralmente, os pássaros são encontrados em parques, bosques e bordas de florestas arbustivas. Eles ficam em densos amaranhados de arbustos e vinhas, sentados com uma postura curvada e com a cauda apontada para baixo. Pássaro Azul da Montanha. Valor R$ 4.700. Dando brilho aos habitats abertos em grande parte do oeste da América do Norte, você deve ver esses animais voando em prados montanhosos. Nada tímido com os humanos. São bastante pequenos, com cabeças redondas e costas retas. Eles possuem uma plumagem azul celeste, que é um pouco mais escura nas asas e na cauda, com um toque de branco sobre a cauda. As fêmeas são a sua maioria, marrom acinzentadas, com tons de azul claro nas asas e na cauda. Corrupião de Baltimore. Valor R$ 4.800. Uma plumagem laranja brilhante, os machos brilham em galhos altos como uma tocha. Bem próximo, você pode ver a fêmea tecendo seu notável ninho, pendurado com fibras finas. A espécie é apaixonada por frutas, néctar e insetos, então são bem fáceis de serem atraídos por alimentadores de pássaros em quintais. Encontrado no leste e no centro-leste da América do Norte, você geralmente encontrará eles no alto de árvores e florestas profundas. Sun Yassu Scarlet. Valor R$ 5.000. Esses pássaros estão entre os mais deslumbrantes do mundo. Eles possuem uma plumagem vermelho sangue, que se destaca por suas asas e caudas negras. A espécie é uma das mais difíceis de serem encontradas, pois ficam no alto das copas das florestas. Já as fêmeas são verde e amareladas de asas escuras. Eles podem ser encontrados em florestas de carvalho, pinheiro carvalho e boreal no continente americano, e em florestas maduras e bordas de florestas no norte e oeste da América do Sul, principalmente em colinas e montanhas. E aí, o que achou desse vídeo? Gostou da lista? Escreve aí nos comentários quais desses pássaros você achou mais bonito. Mas antes que você saia, eu quero te convidar a assistir mais um de nossos vídeos. Basta selecionar um desses dois conteúdos que está aparecendo agora na sua tela. Um abraço e até a próxima!